Vamos lá, mais uma aqui só para dar aquela garantida básica, beleza, voltou nosso créditozinho, vamos ver, vamos ver, eita, vou até printar isso aqui, velho, vamos ver aqui agora, skinzinha marotinha. E aí galera, beleza, quem fala aqui é o Torres, e galera, estou aqui trazendo mais um vídeo para vocês, mais um vídeo de Roosevelt, e sim galera, skin grátis, que coisa mais doida galera, mas infelizmente não é uma skin grátis de verdade, né galera, isso aqui é só, não é um bug, mas é uma falha no sistema deles aí, que eu acho que eles nem perceberam, vão perceber mais para frente quando você estiver usando a skin, e eles não tiver faturado o que eles esperavam que ia faturar, que é sobre a skin. Da Fumico, que veio com um evento, né, que na verdade não foi evento, nunca vi um evento desse tipo, tá, mas vamos falar sobre isso, estamos aqui com a skin, estamos em uso, e qual era o evento para pegar essa bendita skin galera? Eu acho que vocês já devem ter cansado de ter visto esse vídeo aqui, desse tipo, não vou ensinar vocês como pegar, até porque, eu vou falar para vocês, enfim, mas vocês já devem ter visto em outro canal, no canal do Berg Lord também, ele postou, inclusive eu vi lá, A primeira vez eu vi lá, então, créditos ao Berg aí, porque eu peguei a skin, porque eu vi no vídeo dele, mas é o seguinte, essa daqui, era a nossa, é, evento, né, você só conseguiu pegar a skin dela por esse evento maravilhoso. Durante o evento, acumule uma determinada quantidade de tokens gastos, e o vencedor pode coletar a skin pirata de Fumico gratuitamente, obviamente, tu vai ter a skin grátis, mas para ter ela grátis, você tem que gastar fucking 6 mil tokens no jogo, meu amigo. E não é gastar, tipo, não é só donatar 6 mil tokens, ter 6 mil tokens aqui, para você gastar o que você quiser, não, é 6 mil tokens, você tem que vir aqui, você tem que comprar 6 mil, aqui ó, 14 mil, 6 mil, 49 reais, meu amigo, 49 reais, vamos botar aqui, recarregar. Bom, galera, eu não mostrei para vocês aí, porque aparece meu cartão, então, mas 49 dólares aqui vai dar 159 reais com 99 centavos, então, você vai gastar 160 reais para ter 6 mil e 500 tokens, e você vai daqui gastar esses 6 mil e 500 tokens de alguma forma, variada, comprando skin, comprando personagem, eu não sei, tá, não sei de que forma você vai ter que gastar. Então, além de você ter que desembolsar quase 200 fucking reais, você vai ter que gastar isso como se fosse água, com nada que você queira, de verdade, para poder ter uma skin da Fumico. Que evento da hora, hein, R2 está de parabéns, evento maravilhoso, um evento desse aí, olha, é de tirar o chapéu, mas pelo amor, que bosta de evento, quem é que faz um evento desse tipo, galera? Isso nem pode ser chamado de evento, evento é quando você faz algo para ganhar algo de graça, você não tem que pagar, cara, para participar de evento. Eles deviam colocar skin grátis, por exemplo, jogue uma partida, jogando uma partida, você pega um fragmento, com 3 fragmentos, você troca por uma peça do quebra-cabeça, juntando 7, 20, 40 peças do quebra-cabeça, você consegue completar a skin da Fumico, então você adquire a skin da Fumico. Isso seria um evento bacana, mas um evento que você tem que gastar 160 reais, gastar esses 160 reais como se fosse água, como se fosse nada, para conseguir uma skin, velho, pelo amor de Deus, ainda fala que a skin é gratuita, pelo amor de Deus, depois de gastar 160 reais, a skin é gratuita, com certeza, meu Deus do céu, velho, eu fico de cara. Mas graças a Deus, teve um outro jeito bem mais fácil de conseguir isso, que foi no modo aventura, meu Deus do céu, é o seguinte, né galera, você já deve saber como é que é esse modo, como que eu fiz tudo isso. Infelizmente você vai ter que ter pelo menos 3 tokens aí, tá, infelizmente, mas aí você vai lá no Anima, vem aqui em Obter Anima, vem em loja de Anima, daí você compra aqui Anima, vou comprar essa aqui de 6 porque eu tenho 8, eu compro, beleza, comprei. Daí eu vou vir aqui em Penhores, vou voltar, vou vender por 6 de novo, opa, tem que botar a 100 aqui, beleza, vendi, tô com 8 tokens de novo, eu posso ir comprando e fazendo isso, vai acumulando lá porque o token não tem que ficar com a empresa, né, ou seja, é um erro deles aí, eles nem perceberam isso, é, que tá acontecendo isso, então, é, só de fazer isso, gastar e voltar aqui, já vai contar lá que você gastou os tokens. Eu tive que fazer isso mil fucking vezes, galera, porque de 6 em 6 tem que fazer mil vezes pra conseguir 6 mil, como se eu tivesse gastado 6 mil tokens, então, olha a minha cachorra, que cachetela. Então, galera, foi muita coisa, mil fucking vezes, galera, pelo amor de Deus, mas eu fiz e fiz com gosto, que é pra não dar um centavo pra esse jogo mercenário, galera, que jogo mercenário, meu Deus, eu já tô de cara com isso, velho, não é possível, mano, na moral. Mas, enfim, a gente tá com a skin aqui, é, e vamos jogar, testar ela em game, eu quero dar umas dicas pra vocês também com essa campeã, pra ver o que vocês acham, beleza? Bom, então, estamos aqui com a Fumiko, Grifos e Joias de Assassino, e a build que eu vou usar é a mesma que eu trouxe no meu vídeo anterior de Fumiko, então, fique ligado no outro vídeo, tá bom? Não, eu deixei, ele tá aí no canal, é só vocês darem uma olhadinha, foi o último vídeo que eu postei aí, de hoje e volte, tá bom? E, galera, é o seguinte, pra quem quer ganhar dinheiro através da internet, quer criar um canal no YouTube, eu não tenho nem ideia de como começar, de como fazer os vídeos pegarem em vivo, de como criar um nome, essas paradas tudo aí, é, que tem, é, de criar um canal e tudo mais, se você não sabe como criar um canal, se você não sabe o que precisa ter pra criar um canal, se você acha que não tem o suficiente pra criar um canal, eu vou tá trazendo um vídeo aqui no canal, explicando pra vocês, ensinando vocês como ganhar dinheiro através da internet, e como criar um canal no YouTube do zero, usando o método MVP, tá bom? Você não sabe que método é esse, eu vou ensinar pra vocês aqui, então, fiquem ligados, ativem o sininho, favoritem esse vídeo, porque assim vocês vão tá, é, por dentro de todo vídeo que eu postar, sempre que eu postar vídeo, o YouTube vai notificar, tá, então, fica muito ligado, que é muito importante, tá bom? Vai ser bem da hora, e vai mudar muito a vida de vocês, o pensamento de vocês, então, se você tá afim de ganhar um dinheirinho extra, um dinheirinho através da internet, eu vou ensinar pra vocês, vou revelar pra vocês um segredo que eu guardei por dois anos, tá bom? Fica ligado, fica ligadaço, pra não perder essa oportunidade, tá? Eu vou pegar Joggle, primeira habilidade que eu vou upar, Deixa eu ver uma coisa aqui nessa habilidade, dano físico, alcance, ok Nossa, o que eu tô fazendo? Não era pra soltar a habilidade, beleza Soltei esse que ele, tá bom Meu pai Jesus Cristo, vou pegar uma bifa aqui, ó O que que é isso? O cara tá se matando ali, velho O cara quer se matar, na verdade, não é possível Que isso, velho Meu Deus, eu acho que não tem nenhuma distância aqui, se não eu não tivesse a DBC O pau tinha comido, sai daqui O pau já tinha comido, velho Tô bem de boa aqui Tô com o buff de defesa, então Ela não tá tirando nada de mim Agora sim, pegamos a habilidade que nós precisávamos Essa terceira habilidade, galera, eu vou usar só pra fugir E eu vou focar upar a segunda Porque ela me dá roubo de movimento, tá bom? E esse roubo é muito bom Pra mim fugir e alcançar o adversário Vamos, acompanha Mulan Mulan tá dormindo, velho Jesus Cristo Não, não, essa Mulan aí, Jesus Cristo, mano Moral Meu Deus do céu, Mulan Meu Deus do céu, o que esse cara tá fazendo? Puxando os minions, velho Meu pai, amado Jesus Cristo Não, não Deleta, deleta Meu Deus, tá jogando vendado Meu pai, esses caras tão dormindo, mano Não é possível Peguei minha ult aqui Tô puto, maluco Você é doido, Cachau Fica me tirando ali, mano Ok, voltar pra base agora Recuperar uma... Ó, ó, tá vivo Recuperar uma gapezinha É assim que nós trabalha, nego Então, galera Vamos explicar aqui mais ou menos Ensinar algumas coisas A skin A skin não tá valendo ser mil tokens Nem aqui, nem na China, tá? Não vale a pena A skin é bem simples Bem, tipo, de boaceiras mesmo É... As habilidades, como eu falei Vou focar a segunda Porque ela rouba velocidade de movimento E... A quarta habilidade Eu uso mais pra fugir, tá? Eu uso ela pra fugir Porque eu acho melhor Usar ela pra fugir Do que pra qualquer outra coisa Então ela é minha habilidade de fuga Vou pra chegar no adversário assim, ó Matei ainda, velho Putz É que a Mulan E o tanque Eles tão... Não é nem na Disney, meu amigo Isso aqui eles tão em Narnia É outro planeta Não é mais no planeta Terra Eles foram pra Marte Entraram num guarda-roupa em Marte E olha só o que eles tão fazendo Olha esse tanque, na moral Tá em Narnia Meu pai Jesus Beleza Vamos continuar na jungle A Mulan saiu viva Quase morreu, né? Mas tá tranquilo Vamos atacar aqui essa naba Além da DC Vim aqui roubar o buff Aquela hora, tá ligado? Meu pai Tranquilo A gente conseguiu levar a bichinha ainda Não devia ter morrido, né? Mas é que eu achei Que meu time ia ajudar Como a gente tá sabendo agora Que o time não ajuda nada Fica dormindo Não tá prestando atenção no jogo Olha o outro aqui, ó Morre aí Morre que não tá... Olha esse bicho aqui invisível, mano Na moral, que cachorro, velho Beleza, beleza Beleza, beleza Tô com o dedo suando, mano O cuidado das nossas habilidades é bem baixo Então, meu Deus Meu Deus, que isso Que isso Ô, roubou minha kill, velho Roubou minha killzinha Ou eu ia roubar dele Não sei Não precisava ter lutado Tá bom Cold Boa demais Essa heroína é muito boa Ela é difícil Mas não é difícil de jogar, tá? Quando você pega a manha dela Ah, tava invisível aqui, cachorro Parece Parece Que fila da mãe, velho Vai tentar me atacar ainda Se ferrou Se ferrou Tá, esse cara fica invisível a partida toda, mano Que bosta é essa aqui? Meu Não dá pra atacar ele Meu Deus do céu Que que é isso, velho O cara fica andando Tá invisível a partida toda E não dá pra atacar o bicho Não sabia que era assim, não, tio? Ah, não sabia que era assim, não, cachorro Meu Deus Não sabia que era assim, não E minha ult não vai até ele, velho Ah, mas é um cachorro mesmo, viu? O cara fica andando invisível pelo mapa, velho Que trollagem é essa, velho? Tá, vamos pegar esse ADC aqui agora Tchau pra você Tô de bordo Errou Meu Deus Nossa, morreu gostoso agora, hein Pra prender essa cachorro, hein Prender esse relatino Então vocês estão vendo mais ou menos Como é que é a pegada dela, né, galera? É usar aquela habilidade pra fugir Ou pra alcançar o adversário E é isso aí Sempre o tá Pra quando for atacar o bichano Nossa, agora eu morri Não tem nem como Sendo congelado ali Pra aquele cachorro Então Deixa eu ver O que eu vou fazer aqui, galera Tô terminando o terceiro Vai ter que ficar assim Beleza Boa demais Mago jogando o fino do fino O tanque ajudando Esse tanque acho que ele tá testando o herói, cara Barra 4 Meu pai Bota de vida E a gente esquece bota de vida Não faz bota de vida, não, tá? Bota de vida, não Na moralzinha Vamos aqui Vamos, terceiro item Concretizado Agora eu vou pegar um self-sustain Pra mim, galera Espera só um minuto Deixa eu só conferir aqui Ok Vamos pegar esse item aqui E pré-compra Eu acho que vai ser útil Pra gente Do jeito que a gente tá aqui Agora Tá solo Ou tá invisível Agora tá aqui Pra nossa lane A gente tá querendo matar nós Ele tá sozinho, velho Tô na dúvida, hein Tô na dúvida Se ele tava sozinho Por isso que eu não quis tentar atacar ele Essa buff de gold, galera Vamos tentar Vamos matar aqui logo Ok Ok Não vai dar certo Nem vou tentar Vou recuar aqui Calma, gente Calma, gente Calma, gente Tô chegando na parada Eu acho que tu vai me parar assim, velho Na moral Se entrega pra morte O cara se entregou pra morte Vamos dizer Nossa vida é cheia Foi muito bom ter feito aquele item Beleza Ult aqui Nossa, olha que cachorro Morre Vai aprender a ser cachorro também Muito bom aquele item da ambulância Tinha que ter sido feito Não, eu tô sem mana, velho É troll Tô sem mana É trollagem Beleza Deixa eu só ver qual item que a gente tá fazendo Agora a gente veio pra esse, tá? Qual? Desculpa Esse aqui É, esse aqui mesmo, tá certo Qual que eu botei de pré-compra? Esse aqui Pré-compra Ok Achei que eu não tinha posto, velho Eu só mudei a ordem Mas eu já expliquei isso também Por que que muda a ordem Lá no meu outro vídeo Que eu mostrei a build, tá? Tem mais ninguém, velho? Nossa, que droga Achei que tinha mais alguém pra não matar aqui Aqui, 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 aqui É o varme aqui, ó Só fica invisível, velho Que bosta, querido Na moral Que bosta, velho O cara só fica invisível, mano Aqui me adianta, né? Viver na cidade Da felicidade, né? Me acampanhando Ok Ok, foquem aí Que eu vou meter ele aqui Cara, aquela hora O ADC só falou assim Bom, vamos deixar eles levar Opa, opa Olha, olha, olha Nossa, travou Por que, velho? Meu Deus do céu, jogo Por que que travou? Eu fiquei querendo soltar a habilidade, né? Não foi, velho A quarta habilidade dela aqui Travou Era pra mim ter saído vivo daquilo ali, mano E matado os dois Sem brincadeira Nossa, fiquei muito bravo Eu vou entrar matando todo mundo agora Fiquei puto Fiquei puto Morri três vezes, velho Era pra ter morrido zero Nossa, a habilidade travou do nada, cachorro Beleza Ah, levar as a cara Daí é GG, cara Nossa, meu mundo tá suando Que ruim, velho Então, vive logo Vive logo Nossa, tankando dois ali Tranquilo, velho Que isso Fiquei de cara agora, hein, maluco A DC tá à base mesmo? Vão vim aqui? Não, não vão Ou vão? Não, não vão Ok, Zakar foi exterminado O cara quer ficar só levando a torre A estratégia do cara é o quê? Ficar invisível levando as torres Enquanto a gente mata todo mundo do time dele Ele fica invisível levando as torres Morreu Eu tava na ult dela Mas eu não quis sair da ult dela, não Olha, olha, olha Matei Calma Nossa, velho Meu pai Tô muito na merda Como é que eu vou dar? Esse Eros tá vivo ainda, mano Esse Eros tá vivo ainda, cara O Eros tá segurando ali ainda E aí, qual vai ser? Vamos pra cima ou não vamos? Vamos Tô com a vida cheia já Tá acabando o buff de Zakar Nossa, que cachorro brabo Que cachorro esse Eros, mano Esse aqui só forja, né? O coitado ali só forja Não faz mais nada da vida Fica aqui esperando e ganhamos de boenas De boenas Bom, galera Esse foi o jogo Acho que a gente completou a build aqui Tá muito boa essa build Foi uma build Extremamente feita e pensada pra ela Se você quer ver bem certinho O vídeo que eu trouxe a build Aqui jogando com ela Tá no outro vídeo Mas aqui já tem tudo pra você MVP de novo A gente pegou MVP naquela outra Só que a gente perdeu Por causa que tinha um FK Mais 14 barra 3 Que delícia de partida Bem jogada e bem feita, velho Então é isso Espero que tenham curtido Não se esqueça, galera Do vídeo que eu vou trazer Se você quer Então fica ligado Que eu vou estar trazendo esse vídeo Se você quer ganhar aquela graninha Beleza? Tamo junto Até o próximo vídeo Muito obrigado Não deixe de se inscrever Não deixe de curtir esse vídeo Não deixe de comentar também O que vocês acharam desse Suposto Como é que a gente pode dizer Suposto Suposto Evento Que não é um evento De verdade isso Mas enfim Espero que vocês aproveitem A oportunidade Pra conseguir essa skin de graça Tá? Tamo junto Até o próximo vídeo É nóis Falou! Tchau